Dona Zione tem 84 anos e ainda se recupera de um tombo que levou a um mês. Ela foi se levantar da cama, perdeu as forças e caiu no chão. Quando eu fui levantar, aí eu não sei falar pra você que não vi nada, quando eu vi já tava no chão. Foi um trem muito esquisito. E a senhora machucou o quê? Aí eu machuquei a coisa, a cavícola, quebrou a cavícola e uns bolos assim na coisa, mas da cabeça não deu nada. Fez, eu tirou a rajapira e não deu nada. Agora no braço deu que eu quebrei a cavícola. Há 20 anos ela foi diagnosticada com osteoporose e sente muita dor nos joelhos. Depois da queda, não teve mais forças nem coragem pra se levantar. Não sei se é o medo que eu tenho de andar, né? Só pode ser isso. Eu já tava ruim pra andar. Já quase não tava andando, não. É por isso que o médico pediu a cadeira de roda. Natália é geriatra, médica especialista em idosos do Hospital Estadual de Trindade. Ela fala sobre as fraturas que mais acontecem em idosos que sofrem uma queda. Uma fratura muito comum nas quedas de idosos é a de colo de fêmea, que preocupa muito a gente porque o paciente pode acabar acamado. Isso forma úlceras de pressão, infecções. Uma outra fratura muito comum também é a de punho, porque o idoso leva o braço pra se proteger, restringindo assim a sua mobilidade, suas atividades do dia a dia. Uma pesquisa recente mostrou que pelo menos 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem ao menos uma queda por ano. Isso acontece depois de tropeçar em algum móvel ou brinquedo esparramado pela casa e escorregar ou até mesmo perder os sentidos. O ideal é prevenir, mas se a queda já aconteceu, o correto é procurar atendimento médico e quase sempre contar com sessões de fisioterapia. A gente faz ali o papel às vezes de estimular o paciente a ganhar força, ganhar amplitude de movimento, os alongamentos, melhorar o equilíbrio, a gente vai trabalhar exercício de equilíbrio. Então, é esse conjunto de exercícios focado nessas atividades que vão melhorar a performance do indivíduo, diminuindo ali o risco de queda. Iago é fisioterapeuta no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e lida com pacientes idosos todos os dias. Com a fisioterapia, muitos se recuperam e saem do hospital caminhando. Nosso indicador, ele mostra que a maioria das vezes os pacientes ou eles saem melhor ou eles conseguem se manter, né, o estado funcional. Então, a gente tem esse privilégio de manter a qualidade de vida do paciente. Dona Zione não faz fisioterapia e já aceitou a ideia de que vai ficar na cadeira de rodas. Estou conformada, porque já vivi muito tempo, já aproveitei bastante, então é coisa de Deus, é conformar. Hoje a senhora entende que é melhor até mesmo para não acontecer um outro acidente? É, é por isso que eu tenho medo, né, porque já a primeira vez aconteceu, né, ele avisou e sem mais, sem menos eu caio dentro de casa. A geriatra reforça que situações como essa podem desenvolver outros problemas. Não podemos esquecer também da síndrome pós-queda, que é quando o idoso cai e fica com medo de cair novamente. E assim fica cada vez mais parado. E a família acaba contribuindo com isso com medo dele cair novamente. E pelo contrário, a gente tem que continuar estimulando o paciente a se movimentar, sempre com muita segurança, para evitar a síndrome de fragilidade e de imobilidade.